O que é isso? Acho que precisar de estar com o coelho. Estou para comer mal, meu. Entrada a campeão, meu. A campeão, Zé. Melhor entrada de sempre. Onde te vais enfiar aí, vais? Não, não vais mesmo. Não vais mesmo. Há uma porta, Zé. Viemos de onde, Zé? De aqui? Acho que sim. Há uma porta, mano. Que é para eles entrarem todos cá para dentro. E quanto mais pessoas dentro da casa, melhor, meu. Estou todo arrepiado, Zé. Ok. É isto que a gente precisa. Ok. Bora? F***-se! 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 A sério, meu. Quem é aquele gajo, meu? Qualquer coisa, Zé. Mata-o-se a correr, meu. Um dado heroico, não? Bora. F***-se! 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 Não tem tantos Totems? O jogo é assim tão pequeno? São cerca de 30? Totem da sorte? Outro fucking Totem mano, mas o jogo vai acabar neste episódio? O que é que caiu? Porra meu, não se vê ninguém. Andaste a dar-me no Tintol fofa? Jéssica, a Jéssica está mortinha para se colocar debaixo do mic na cabana de convidados. Portanto, para a Hannah e para a Beth, se nos reuníssemos e pensássemos nelas. E todos os presentes irão despir o seu vestuário. Chris, vá lá, isto é sério. Se me consegues ouvir, dá-nos um sinal. Sim, um sinal de paz ou um sinal de stop. Se vocês não vão levar isto a sério... Ok, ok. Amor? Paixão da minha vida? Paixão da tua vida... O que é aquilo? O que é aquilo? O que? Estás aí? Vamos abrir a porta? Achas que ela se foi enfiada em tocar? O que é isso? F***-se! Ok, vamos usar a lanterna! Prometo que não vou matar-te assim que te apanhar. Zé, estou a... F***-se! Não é, óbvio! Óbvio! Não! Esta se ouve tão bem! Não, não! Pera, pera, pera! Sem cheirinho! Sem cheirinho! Não! Tu gravaste aquilo! Olha para a tua cara! Zé, eu dava-te se não fosse uma mulher, Zé! Se não fosse uma mulher! Desculpa, aceita! Eu dava-te um puta gostoiro agora! Faz o quê? Olá! Olá, Zé! Está aí alguém? Se estiver aí alguém, quer dizer olá? Dois caminhos, não? Não, aqui não tem saída. Ok. Aqui não tem saída. F***-se! Outra vez, mano! F***-se! F***-se! Já paravam! Este puta destes servos, mano! Tenho a certeza de que os urdos não sabem abrir portas de cabanas. Eu já os vi a abrir portas de carros. O quê? Onde? Na internet. L... I... P... Library e biblioteca. Talvez alguma biblioteca... P... R... O... O... Prova! A prova? Na biblioteca! F***-se! No próximo episódio... Deixem-me no canal! Juhu!